Dirigir em São Paulo Pra nós é uma aventura É uma aventura Cada dia, cada dia que se passa Cada dia é uma aventura a mais E a gente vai levando Naquela tranquilidade Não pode se estressar Você vai dirigindo Pensando no que você faz no dia a dia Como que é bom pra nós Trabalhar no atende Acaba te ajudando Te ensinando Você ser ser humano A gente aprende assim Não se relacionar muito com o cliente Mas não tem como A gente é muito ser humano De vez em quando A gente tem uma determinação Tem o regulamento do atende A gente não entrar na casa do usuário Bom dia, dona Onofra Tudo bem com a senhora? Oi Como que a senhora está? Tudo bem? Estamos bem, graças a Deus E você? Você tem que ter bastante atenção Principalmente você está Transportando um cadeirante Uma pessoa especial Entendeu? Tem que ter uma cautela Não pode estar freando o bruxo Tem vezes que O carro na sua frente Freia com tudo Você tem que estar Aquela distância de segmento Pra você não frear brusicamente Pra não estar machucando O deficiente Depende da deficiência Que a gente Tem pessoas que a gente transporta Que ele tem ossos de vidro Então Aí você tem que dobrar Mais ainda a tensão Tem que estar dobrando mais ainda Porque qualquer coisinha Uma lobada Uma freada bruxa Acaba trazendo complicação Pra esse paciente E a gente acaba criando Um vínculo de amizade Vou te contar uma história Eu já tenho 12 anos aqui Então bem no meu comecinho De atende Eu fiz uma amizade Com uma família aqui Esse usuário Ele se chama Fábio Nossa Fizemos uma amizade Começou a frequentar a minha casa Comecei a frequentar a casa dele Aí recebi convite Da família Pra ser padrinho de casamento E hoje em dia Eu sou padrinho de casamento De uma filha Dessa mãe desse usuário Sou padrinho de casamento Sou padrinho de igreja Acabou pegando aquela amizade E hoje eu frequento Hoje em dia eu frequento A casa deles Eles frequentam a minha casa Então é uma amizade assim Que acabou se virando Como se fosse uma família Nossa Muito bom Muito bom mesmo Esses meninos São as nossas mãos E as nossas pernas Sabia? Porque graças a eles Eles vêm buscar a gente em casa Trazem em casa São prestimosos Caprichosos E eu amo eles de coração São todos meus amores Sinto muito orgulhoso Muito orgulhoso mesmo É uma lição de vida É uma lição de vida Pra nós Então a gente aprende muita coisa A gente aprende a valorizar a vida Cada dia a mais A gente acaba não reclamando Da nossa vida Porque você vê A gente tem tantas pessoas aí Que não mexe o braço Não mexe a perna Não tem movimento nenhum E tem aquele sorriso bonito no rosto Por que a gente vai reclamar da vida? Então assim Eu me sinto muito feliz Aqui no Atende Entendeu? Me sinto muito feliz mesmo É muito gratificante esse trabalho Muito E pretendo ficar aí até uma hora que eles não quiserem mais Mas é muito gratificante É uma lição de vida pra nós Cada dia que passa A gente vai aprendendo muito com eles Sabia? Quero estar mandando um abraço pra todos os motoristas Quero parabenizar pelo seu dia E parabéns aí Vamos nós aí no dia a dia E parabéns aí